Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar mais um docinho diferente e o docinho de hoje é um chocolate, que é este aqui e é um chocolate de sal marinho e caramelo isso mesmo tem sal marinho no chocolate, eu não estou ficando doida, é isso mesmo, vocês ouviram e não é uma coisa muito incomum sal no chocolate algumas receitas de alguns doces que levam chocolate, tem também um pouquinho de sal porque ele deixa o sabor de chocolate mais intenso, mais forte então pode ser que você já tenha até provado sal no chocolate e nem saiba disso e o outro chocolate que tem dessa marca que também leva sal é o 70% também, um sal marinho e é o meu chocolate preferido, é muito, muito bom mesmo quem encontrar para comprar, compre, porque é realmente muito bom é o melhor chocolate de todos então vamos ver o que tem de diferente desse aqui aqui vem assim hum, o cheiro é muito bom cheirinho de chocolate, mas dá para sentir o cheirinho de caramelo também ó, é assim e ele estava na geladeira, porque aqui está muito quente esqueci de falar, mas ele é chocolate amargo dark e ó, dá para ver os cristais de sal e os pedacinhos de caramelo não sei se vocês vão conseguir ver mais e o interessante desse chocolate aqui é que o sal não é tão presente quanto naquele outro que eu falei que é o 70% só com o sal marinho naquele o sal é mais presente, porque só tem o sal e o chocolate e aqui o sabor do caramelo assim, balancei o sabor do sal você sente um leve salgadinho, mas o caramelo é um pouco mais presente do que o sal um pouco mais forte do que o sal quem encontrar esse prove, porque é bem gostoso eu gostei bastante, mas eu ainda prefiro o outro só com o sal marinho e o chocolate 70% mas esse aqui também é muito bom e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram, deixe de clicar em gostei se inscrever no canal um super beijo e até o próximo